Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos falar se a dieta sem glúten pode fazer mal à saúde. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Flávia, que me faz o seguinte questionamento Doutor, há alguns anos retirei o glúten da minha dieta, pois sentia que não me fazia bem Apesar de eu não ter o diagnóstico de doença celíaca, comecei a pesquisar sobre o assunto e vi materiais falando que dieta sem glúten pode aumentar o risco de câncer devido ao acúmulo de arsênico Fiz um exame e realmente estou com níveis altos. Eu preciso voltar a comer glúten? Me ajuda por favor Mas o que seria o glúten? O glúten é uma substância rica em proteínas como a gliadina e as glutiaminas onde a característica dele é ser resistente a enzimas digestivas E devido a essa característica de ser resistente a enzimas digestivas principalmente na gliadina, existe algumas porções citotóxicas e inflamatórias e que aumentam a permeabilidade intestinal, ou seja, predispondo a inflamação Nós encontramos o glúten principalmente no trigo, no centê e na cevada onde tem fontes direto e indiretamente a gente encontra em várias substâncias industrializadas em molhos, bolachas, carnes industrializadas que seriam fontes escondidas, não fontes diretas E devido a essa característica do glúten, de ter essa tendência inflamatória existe algumas desordens relacionadas com a ingestão do glúten que nós podemos citar como por exemplo os desordens autoimunes, como por exemplo a doença celíaca existe a alergia relacionada à ingestão do trigo e existe também a sensibilidade ao glúten que é uma nova categoria das desordens relacionadas com o glúten onde a pessoa não tem doença celíaca, ela não tem alergia à proteína do trigo mas não se sente bem comendo trigo, glúten, que é provavelmente o que a Flávia tem por isso que ela parou de comer o glúten e a sensibilidade ao glúten, ela pode ter várias manifestações além da intestinal como por exemplo dor de cabeça, dores articulares, fadiga, até mesmo distúrbios psiquiátricos então uma desordem onde realmente a exclusão do glúten é importante para a saúde mas alguns anos atrás, quando a dieta sem glúten estava muito na moda alguns veículos de informação divulgaram que a dieta sem glúten poderia gerar um malefício para a saúde inclusive podendo aumentar o risco de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e câncer o que aconteceu é que no mesmo período foram divulgados algumas pesquisas mostrando que pessoas que faziam a dieta sem glúten estavam mais contaminadas com níveis de metais pesados especialmente o arsênico, que eu vou mostrar aqui para vocês que faz mal para a saúde mas o que acontece que as pessoas que estão fazendo dieta sem glúten estão com níveis mais altos de metais como por exemplo o arsênico Bom, primeiramente é porque a grande maioria das pessoas que estão fazendo exclusão do glúten estão fazendo a alimentação da maneira errada elas simplesmente estão trocando os pães, as massas, os bolos, as bolachas do trigo, do centeio e da cevara e trocando geralmente por alimentos à base de outras farinhas como por exemplo o arroz e aí acaba fazendo uma dieta muito rica em produtos à base de arroz que acabam gerando uma contaminação alta de arsênico já há alguns anos os estudos sugerem que o arroz está vindo muito contaminado com o arsênico o que acontece? é que o arroz ele é cultivado muitas vezes na água e quando a água está contaminada com o arsênico o arroz ele vira tipo uma esponjinha do arsênico e acaba concentrando em grandes quantidades o arsênico no grão e na casca e isso pode ser uma fonte de contaminação principalmente quando você come muitos produtos à base de arroz como por exemplo pão com farinha de arroz, bolacha, macarrão, salgadinhos, cookies e o próprio arroz propriamente dito e níveis altos de arsênico já tem sido mostrado em várias pesquisas aumentar o risco de doenças cardiovasculares e também poder aumentar o risco de câncer devido a ter uma disrupção do seu sistema antioxidante gerando mais estresse oxidativo principalmente aumentando o risco de câncer de pulmão, bexiga e pele mas também doenças crônicas como por exemplo diabetes e também alterando o desenvolvimento cognitivo das crianças ou seja, é uma substância também neurotóxica mas então Flávia, se você tem sensibilidade ao glúten eu não acho que você deva voltar a comer glúten e sim melhorar a sua qualidade alimentar consumindo mais frutas, mais verduras mais legumes, mais raízes, tubérculos mais proteínas de qualidade como peixe, carnes, ovos e aves e também gorduras boas e evitar produtos industrializados à base de arroz que substituam o trigo isso sim vai favorecer o acúmulo de arsênico e vai ser ruim para a sua saúde agora se o seu nível está muito alto existe a opção também de fazer um tratamento como por exemplo um tratamento com quelantes que é um tratamento chamado de quelação que são substâncias que ajudam a retirar esses metais tóxicos mas o mais importante com certeza é você melhorar a sua qualidade alimentar então é isso pessoal o glúten ele tem uma característica inflamatória e existe algumas desordes relacionadas com o glúten onde comer o glúten faz mal à saúde um exemplo a doença celíaca alergia do trigo e a própria sensibilidade ao glúten se excluir o glúten da dieta opte por alimentos naturais tome cuidado com a ingestão excessiva de produtos à base de arroz que isso pode aumentar a sua contaminação por metais pesados como por exemplo o arsênio até a próxima e muito obrigado tchau Amém.